E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Liquid Crystal. E hoje, galera, sabe que dia é hoje? Para vocês, galera, é o dia da vitória. É o dia do campeonato, é o dia da consagração desse time maravilhoso. E agora, galera, trazer para mim, trazer para nós o título de campeões da Liga Pokémon de Jotô. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Vamos ver se a gente vai conseguir, galera, agora. Sem mais delongas, vamos partir para isso. Partiu! 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 Ok, Lença, é você. Vamos enfrentar você aqui. Hum... Tá certo. Vamos lá, galera, enfrentar o Lença em um lugar muito inapropriável. Lença, a gente vai enfrentar ali embaixo. Lá tem todo um lugar épico que foi bolado, arquitetado por grandes arquitetos, grandes decoradores, para existir essa batalha. Aí você vem e quer enfrentar na escadinha. É sério mesmo isso? Mas tá bom, né, galera? Tá bom. Vamos fazer o que ele quer fazer, né? Que escolha eu tenho, que escolha eu tenho. Mas, de fato, tem um mini estádio, galera, ali no meio. Uma mini arena, e ele não quer usar. Ele quer ficar, galera, na escada. A gente vai se enfrentar na escada. Que beleza. Não é maravilhoso? Ok. Vamos tomar essa porrada aqui, galera, grátis. E veio o crítico ainda, né? Para ficar esperto. Para aprendermos que isso aqui não vai ser muito fácil. Aparentemente, começou a chover, para aumentar a dificuldade. Não posso usar agora pokémons de fogo, com a mesma eficiência. Ainda não sei porque eu gostaria de utilizá-los, mas Alcazion poderia surgir, né? Agora não vai ser uma boa. E vem o Dragonite na sequência. Alguém tem um golpe de gelo aqui? Ensinei o golpe de gelo a alguém nessa equipe, nesse time? Ensinei, mas o pokémon que não está aqui no momento. Então, vamos prosseguir. Hum, eu deveria ter prosseguido aqui mesmo. Vai ser um dano normal, né? Ele deu Chandra Wave no pokémon elétrico. Senão, é nem correto esse fazer, né? Essa batalha vai ser bem difícil. Né? É. O que a gente faz aqui? Eu estou com nenhuma paralisia. Eu posso simplesmente curar a paralisia, mas... O que isso me ajuda? Na verdade, pouca coisa. Talvez eu queira acertar uma paralisia nele. Vou te deixar o animal morrer mesmo. Ok, Flinched não vai me ajudar muito, nesse sentido. O Twister acertando Flinched não é muito comum. Mas acontece. Flinched vem o Flinched veio de Chandra. Na verdade, o reclamamento foi anterior também, né? Ok, reduziu o SP Defense. Vamos meter um Shadow Punch, galera, pra garantir. Tudo não vai se curar. Paralisia contra mim, mas tudo bem. É só eu conseguir acertar que está tudo em casa. Então, acabou, né? É Tetra. Tacota que é pra presente. É isso, galera. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Ah, mas vem outro. Ok. Eu deveria imaginar. A galera é o Lance, né? O que mais viria do Lance? A não ser isso. Vamos pensar. Talvez o Psydine, galera, dá o Dragera aqui. Pode ser uma ideia. Ok, mais o Pokémon paralisado que nós tiramos aqui da frente. Vamos lá ver o que o Psydine pode fazer por nós. Uma confusão. É muito bem-vinda. Se ele tomar algumas confusões, pode ser o quê? Nos separará a galera da derrota. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Ele me acertou mais uma vez. E ele se livrou no mesmo turno, né? Tá de sacanagem. No mesmo turno, tio? Ah, isso aí quer me complicar. Vamos lá, então. Poxa, nem o turninho ali pra ficar de boa. Vamos usar um forro e vem alguém aqui, galera. Enquanto o nosso Pokémon psíquico falece. Tristemente, né? Triste demais. Acontece também. Juliana, volte a vida aí. Ou talvez ele tenha um turnozinho pra seletar um golpe bem maroto. Não, não vai ter esse turno, não. Não vai ter esse turno. Infelizmente, não vai rolar. Será que a Juliana conseguiu sobreviver, galera? Não se livrar de Chander, né? Mas se ele vier de Chander, ele tem uma chance de ele errar. Então, tá de boa. Ok. Chander Oi. É capaz de ele usar um item aqui, né? Não usou. Foi com porrada. Mas tudo bem. Olha que a Juliana falece aqui. O que não aconteceu, olha só. Vamos usar o FFStore, então, eu acho. Temos poucos, mas acho que é um momento oportuno pra utilizar um deles. Hum, nice. Shadow Punch, galera. Acho que qualquer coisa mata ele aqui, já. Aí. Me livrei dos Dragonites. Acho que a parte difícil acabou de acabar. Certo? Razoável pensar, né? Razoável pensar isso. Não tenho muita certeza ainda, mas... Costuma ser, galera, a parte complicada. Olha essa skin do Aerodacte. Não tá feio, não. Mas parece um pouco diferente do normal. Parece um pouco outra criatura. Um primo, né, galera? Parece aquele primo ali. Não é exatamente irmão. É um pouquinho mais longe do que isso. Mas dá pra perceber que é um Aerodacte ainda. É realmente como se fosse um primo dele. Tá muito esquecido. Vamos lá de surf. Talvez o descendente distante. Vamos lá tentar vários surfs aqui. Até ele parar de usar itens. Parou agora. Deitou o Aerodacte. Mais uma vitória. Faltam dois pokémons. Charizard é um deles. O que é bom pra gente. Vamos tentar algo diferente aqui. Um Waterfall. Charizard tá mais forte, na verdade. Do que o próprio... Não esperava por essa. Do que o próprio Dragonite. Ou do que os próprios, né, Dragonites. Porque eram dois. Tá, eu ainda consegui acertar primeiro. Mas que interessa. E conseguimos garantir a vitória aqui pra gente. Ali tem mais um para ir com isso. Ô Giovanni. Quantos Dragonites tu tem aí, malandragem? Três? Maluco. Uma variância aí, né, Giovanni? Lens, meu garoto. Pô, Lens. Aí tu quer me complicar. Então, hipnose, galera, aqui. Eu acertei dessa vez. Uhul. Talvez seja um pouco cedo pra comemorar. Porque ele pode acordar muito depressa. Tipo, ele fez absolutamente, galera, agora. Vamos tentar um Shadow Bomb, hein, vai? Vamos simplificar isso aqui. Que não tá dando muito bom de outro jeito. Speed Defense. Figuar. O que? Já não consegue dormir mais. Shadow Punch ali pra dar aquela contemporizada. Alter Age. Sobrevive aí, Juliana. Ah, não. Sem item, tio. Se eu acertar um crítico aqui, será que vai? Se eu acertar um crítico, vai. Crítico, crítico. Isso! Que bonito. Que alegria, galera. Que beleza. Nada melhor do que concluir uma batalha, galera, com um crítico. E um crítico bem acertado. Um crítico útil, galera. Aí, sim. Isso aqui é terminar, galera. Uma batalha contra o campeão em grande estilo. Eu tinha cozinho um acertado no momento que precisava. E terminamos nossa batalha, galera, feita aqui numa posição estranha no meio de uma escada. Quando tínhamos aqui a dois centímetros um interessante estádio que podíamos ter aproveitado, mas que deixamos de lado. E o mais esquisito é que eu tava na posição ali central e o lance tava mais pro canto direito. Nenhuma posição, né, galera, muito simétrica. Nem isso. Mas, ok. Tá bom, né? Vamos lá. Interessa, galera, que nós conseguimos o título. Que bonito. Que alegria. Que beleza, galera. Na condição agora de campeões, vamos registrar o nosso time no rol da fama. Que eu espero que tenha, né? Aí, galera. Adoro um rolzinho da fama. Pra nós, né, registrarmos para a posteridade esse grupo, galera, que foi espetacular. Mais uma vez eu consegui, galera. Colocaram um grupo de pokémons relativamente diferentes. Não foi como da última vez, né? Galera, que eu fiz perfeitamente diferente. Mas conseguimos colocar diferenças. Temos o caramelo nosso inicial. Rai com uma diferenciada. De jafarigui 100% diferente. Arcanine também não muito comum. Gengra também usei pouco. E Pideótis. Eu queria ter usado aqui. Então, tem uns quatro aí, galera, que não foram comuns. Que eu normalmente não utilizo. Que conseguimos utilizar aqui. E conseguimos montar uma equipe bem legal. Bem complementar em vários sentidos. E que conseguiu, galera, conquistar o título de Pokémon Liquid Crystal. No primeiro, galera. Continente. Porque eu acho que tem um segundo continente. Como é um Pokémon Gold Silver normal. Não tenho absoluta certeza. Mas, certamente, continuaremos. Não sei se até o ponto era de concluirmos mais o continente. Fecharmos o jogo completo. Isso veremos depois. Mas, com certeza, continuaremos aqui a nossa saga. Pelo menos foram mais alguns vídeos. Maravilha? E é isso. Agora, galera, na condição de campeões. Eu me despeço de vocês. Agradeço, como sempre, a força ou apoio. Porque, sem vocês, galera, não estaremos trazendo essa série aqui. Então, muito obrigado mesmo. Espero que continue dando força aqui às séries do canal. E é isso. Um grande abraço a todos. Ah, se inscrevam. Cliquem na sinetinha. Aquela história toda. Descrição, redes sociais. Me sigam por lá. Porque o YouTube é maluco. Então, qualquer coisa. A galera, me avisam por lá. Toda essa história. Mas, agora sim. É o momento de comemorar. É o momento de ver os créditos passarem. Porque o título foi conquistado. E foi tranquilo até, né? De certa forma, os Dragonites deram uma complicada. Que deixou o final um pouquinho mais emocionante. Um pouquinho mais interessante. Mas, ainda assim, foi bem de boa. Nosso treinamento, né, galera? Colheu muitos frutos. E agora sim, galera. Abraço a todos. E agora sim. E agora sim. Ah, ok. Tchau, tchau 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 Tchau